E o meteoro surpreendeu moradores de várias regiões de Goiás. O fenômeno que as pessoas costumam chamar de estrela cadente foi mais longo que o normal. E o brilho, hein? O brilho também foi mais intenso. Teve cidade que relatou ter sentido até uma vibração depois da passagem desse meteoro. Foram vários registros com brilho acima da média que geraram dois flashes. Oxê! Que isso é um meteoro! Que massa! A rajada luminosa cruzando o céu chamou a atenção. Sério? Neste vídeo, as pessoas flagram o instante do clarão. Que loucura, mano! Até circuito de segurança registrou o fenômeno. A passagem do meteoro foi vista em várias regiões de Goiás. Na área rural, sem a iluminação, o brilho foi ainda mais intenso. O trajeto demorou dez segundos. Na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer, esse grupo vibrou muito. Eram pessoas de várias profissões que se interessam pelo universo e se reúnem para verem juntos as estrelas e planetas. E acabaram flagrando a passagem do meteoro. Esse tipo de fenômeno é imprevisível. E acontece quando fragmentos de algum corpo celeste entram na atmosfera. E dessa vez foi possível ver a olho nu o rastro luminoso no céu. Em alguns lugares, como em Anápolis, a 50 quilômetros aqui de Goiânia, até a vibração foi sentida. Engasguei, fiquei perplexo com a situação. Nesse momento a Sara conseguiu perceber a minha reação. Olhou para o céu e viu o meteoro bólido, né? Clarão, aquele clarão gigantesco, aquele risco bonito no céu. Aí ela conseguiu pegar o celular e conseguiu fazer a filmagem. Esse foi um pouco mais longo, né? Ele demorou uns dez segundos passando. Então, deu para pegar um pedaço. Porque se não, teria ido embora, a gente não teria filmado. A gente tem chuvas de meteoro constantemente, né? Em abril, em especial, a gente tem uma chuva de meteoros muito bacana. Que geralmente é em torno de um meteorito a cada minuto. Sério?